Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser uma atividade avaliativa, tudo bem? Então, vamos lá para eu explicar para vocês como que vocês vão fazer. Em primeiro lugar, vocês vão colocar o nome de vocês aqui no cabeçalho, tá bom? Coloca aí bonitinho. Aí, a primeira questão diz assim, ó, escreva o plural das palavras abaixo. Então, a gente tem algumas palavrinhas ali, algumas terminadas em R, outras terminadas em Z e outras em L, tá? Que foi o que a gente aprendeu. Então, se tiver dúvida, vai lá na apostila, lá no manual de vocês, ou no caderno também de atividades que vai, vocês vão ter exemplos lá, tá bom? Pode consultar as apostilas. O número dois, vocês vão identificar os substantivos formados a partir dos adjetivos do quadro e depois vocês vão escrevê-los na coluna correta. Então, quem terminou com E e Z vai ficar na primeira coluna. Quem terminou com E, Z e A vai ficar na segunda coluna, tá? Ex e esa com Z, tá bom? Já na questão número três, vocês vão completar seguindo o exemplo que a Pro colocou aí, ó. Japão, japonês e japonesa, tá bom? Tem, tiver dúvida... Ai, peraí, a Pro não colocou aqui, né? O restante das palavrinhas a Pro vai colocar aí, então, tá? Aí depois, quando a Pro mandar pra vocês, aí vai estar aqui completo pra vocês fazerem igual que a Pro colocou no exemplo. É igual tá lá no manual de vocês também. Questão número quatro, ligue os adjetivos aos substantivos correspondentes. Por exemplo, poderoso. Eu vou ligar em quem? Vou ligar na bondade, no sabor, no poder ou no cheiro, tá? Então, é prestar atenção e fazer. Tá bem facinho. Questão cinco. É pra vocês substituírem as palavras destacadas por um pronome pessoal adequado em cada frase. Então, aí a primeira frase diz... Ana e Pedro gostam de jogar dominó com o vovô. Então, essa palavrinha Ana e Pedro são as palavras que estão destacadas. Qual o pronome que eu vou usar aqui no lugar do nome de Ana e Pedro? A mesma coisa eu vou fazer com a questão B, C e A, D, tá? Jônatas eu vou trocar por um pronome pessoal. Eu e meus e as bonecas também. Escrever a frase inteira, tá? A questão seis, escreva o verbo que está relacionado a cada um dos substantivos abaixo. Então, eu tenho primeiro aí, aragem. Quem é o verbo que deu origem a essa palavra, né? Aragem. Depois viagem, pontagem, massagem e secagem. Também tem lá, vocês fizeram lá na apostila, tá? Agora, aqui na questão sete, escreva os pronomes de tratamento que você aprendeu. Lá no manual de vocês tem um quadrinho, tá? Um quadrinho que está lá indicando esses pronomes de tratamento. Vocês só vão escrever os pronomes de tratamento. Não precisa escrever para quem eu uso, tá bom? Só os pronomes. Já a questão oito, escreva uma frase usando um pronome pessoal e um pronome de tratamento. Tudo bem? Na questão nove, eu vou completar. Os numerais são palavras que dão ideia de que ou de que, né? Então, tem uma atividade igualzinha a essa aí no manual de vocês. Vai lá na parte onde está falando de numerais, que vocês vão achar. Aí, vocês vão completar aqui. Tudo bem? Já na questão dez, vocês vão escrever por extenso o que se pede. Aqui eu vou escrever por extenso o numeral vinte de forma ordinal. E aqui embaixo, na B, eu vou escrever o numeral seiscentos, como eu ia escrever da forma cardinal. Tudo bem? Então, é isso. Quarto ano. Um bom trabalho para vocês. Prestem atenção. Leiam o que vocês escreveram. E com certeza vocês vão conseguir fazer tudo bem certinho, tá? Um beijo bem gostoso no coração de vocês e até a próxima aula. Um beijo bem gostoso.